O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje que os estudantes de medicina gravados seminus simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino, devem responder criminalmente. Ele também questionou a demora da Universidade Santo Amaro em apurar o caso e punir os alunos. A Unisa anunciou a expulsão dos estudantes já identificados, mas essa não é uma prática exclusiva de universitários da instituição. Esses novos vídeos têm algo em comum com as imagens que viralizaram nesta semana. Alunos com calças e bermudas abaixadas fazem gestos obscenos em ginásios e arquibancadas. Todos os jovens são estudantes de medicina do estado de São Paulo. As gravações foram feitas em campeonatos esportivos da Faculdade de Medicina da Santa Casa, da Universidade Federal de São Paulo, do Centro Universitário São Camilo e da PUC de Sorocaba. Mas o que era tradição entre os alunos virou caso de polícia, após a repercussão do vídeo gravado em jogos da Universidade Santo Amaro, que mostram estudantes simulando uma masturbação coletiva. É um machismo desnivelado. Não tem como defender. O que você sentiu na hora? Vergonha. E eu acredito que, no mínimo, a gente espera um posicionamento pela Universidade. A Universidade Santo Amaro confirmou ter expulsado os alunos já identificados, mas não informou quantos. A Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos, no interior paulista, onde aconteceu o jogo, trata o episódio como ato obsceno. A pena pode chegar a um ano de prisão. Mas não está descartado que os estudantes de medicina respondam por importunação sexual, caso alguma das pessoas que estavam no ginásio resolva denunciar o crime. Nós o identificamos como um ato obsceno porque é um crime que independe de uma testemunha específica. Já o crime de atentado ao pudor ou importunação sexual, ele depende de uma vítima inespecífica. Isso nós poderemos identificar ao longo das investigações. Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a Unisa já foi notificada e reforçou que os alunos devem responder criminalmente. Eu não sei como é que passou tanto tempo para se tornar público isso, porque esse foi um fato concorrido, se não me engano, em abril. Não só é importante a expulsão dos alunos, mas também que eles possam responder legalmente aos fatos ocorridos, que é lamentável, nós não podemos imaginar um jovem com esse tipo de atitude, principalmente um jovem que pretende ser médico nesse país. A Associação Médica Brasileira afirmou que a profissão exige um sólido conhecimento técnico, aliado a um comportamento pautado no respeito, na ética e no humanismo. Disse ainda que as pessoas que aparecem nos vídeos não estão preparadas para o exercício da profissão. Se não tem respeito no lugar onde estuda, na universidade, como é que vai ter respeito com os próprios pacientes? Não tem como, né? A direção da Faculdade de Medicina da Santa Casa disse que só tomou conhecimento do vídeo hoje e está chocada com o conteúdo. Afirmou que vai tomar imediatamente as medidas cabíveis. O Centro Universitário São Camilo informou que está tratando o assunto com foco em ações sócio-educativas. A Universidade Federal de São Paulo disse estar atuando para identificar as pessoas que aparecem nas imagens e que vai adotar as medidas necessárias, com base no Código de Conduta Estudantil e na legislação vigente. A PUC de Sorocaba afirmou que vai apurar a denúncia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.